Fala galera, Sledge Bomber aqui, e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série Pokémon, oh, oh, estou confundindo aqui, operação showdown, que eu estava com outra coisa na cabeça Então, e no episódio de hoje, será um episódio especial, estou, eu estou afim de, assim, de inovar, assim Eu vou trazer aqui, o formato que a gente vai jogar hoje é doubles, yes, batalhas em duplas No overuse é 10 móveis, até porque VGC é um negócio, é muito doido, é muito doido Apesar de eu ser bem iniciante em doubles, eu sou jogador mais de singles, eu vou testar Que eu já joguei, eu gostei muito, não é que vai virar meu favorito, até porque eu estou aqui mais Para trazer meio que um, abre asbas aqui, um especial, né, de doubles, mas é isso, trazer Mais, mudar um pouco, sair do single, porque, é, o, é, que o formato para a gente, assim É mais com mais singles, a galera gosta mais de singles mesmo, mas vamos dar aquela mudada Jogar mais um double, já que, normalmente, como eu estou vendo aí, a Game Freak se importa Mais com doubles, não que isso vai mudar, mas, é só para trazer algo novo, resumidamente O time que eu montei hoje é baseado na Meryl, na Linda, na Diva, na nossa mestra aí Mega Gardevoir, que ela é a rainha das doubles, e bora lá ver esse time, cadê aqui, doubles O U, deixa eu colocar aqui, é, então, é, começando pela nossa waifu, que é a nossa Gardevoir Mega, com Trace base, basicamente Trace é para quando o anime botar alguém que Tem Intimidate, eu, eu copio o Intimidate e uso isso contra ele, basicamente é isso, porque No geral, eu vou dar spam de Hyper Voice, o set é Protect, básico de doubles, doubles Sempre vai ter Protect, é o move mais útil, Psy Shock, é Stab, é Psych, que é para atingir Poison Types, que, Mega, é, Mega Venus Sorn e Amunus, que resistem Fairy, Hyper Voice, é o que eu vou Spamar o tempo todo, porque atingi dois alvos, e é muito forte, e mata dragão a rodo, Hidden Power Ground é para o Resistem Fairy, como Mega Meta Gross, Hitron, isso aqui é basicamente Para acertar Hitron, e, e outros, e Poison Types, também, que não, que não, que não, que não, que não, que não, apesar de que eu já tenho Psy Shock, é, mas isso aqui é para Steel Types, meu, e ir para Hitron, Hitron, exatamente, porque se eu Colocar, é, HP Fire, eu vou ser totalmente o alado por Hitron, e Focus Blast, Meta Gross, é, é, muitos Steels, como eles são Psychic, eles resistem, Hidden Power Ground, é que é, exatamente, e também Se eu me lembro, para Magna Zone, que é foda, mano, mas é isso, 8 de HP para resistir um Sludge Wave, de um Landros Incarnate, Cheer Force, esse aí é 8, para sobreviver, nem que seja com Focus 7 invisível, o resto é para o Bateu mais rápido, eita porra, mais rápido e mais forte possível, com o Timid Nature, né, para ficar bem rápido A velocidade da H1 da Mega Devoar é excelente, nosso próximo membro é o Mr. Green, que é o nosso Tor Terra, Life Orb, Overgrow, Wooden Hammer, Earthquake, Rock Slide, Protect, Max Attack, Max Speed, Adamant Nature, deixa eu explicar aqui, como eu já vou dar um spoiler aqui, vamos ter suporte de ter o Wind, que ele dobra a velocidade, Então a velocidade do Tor Terra vai ficar 400 e alguma coisinha, o suficiente para auto speedar muita gente Life Orb, deixa o dano do Earthquake, que vai bater em dois alvos, extremamente forte, e eu precisava, tudo bem, tem outros Ground Types mais fortes? Tem, mas eu queria alguém que tivesse Stab de Grama e de Terra O Tor Terra é o único que tem essa combinação de tipos, e o ataque dele é excelente, ele tem acesso a Wood Hammer, que é um Stab, por mais que ele tenha recoil, ele possa ser um tanto quanto suicida junto com Wood Hammer e Life Orb, mas aqui é tudo calculamente, é tudo friamente calculado Eu, mano, eu falei, mano, Overgrow aumenta em 50% o ataque de Grama abaixo de 500 HP, se, como o Tor Terra tem um Bulking natural que o permite que ele aguente hits, que não sejam super efetivos, é claro Então eu vou usar Overgrow mais Wood Hammer, é minha, tipo, minha última atacada, eu vou dar um dano gigantesco, que ele vai aumentar em 50%, ele já tem Stab, tem Life Orb, tem uma base de ataque alta, e é basicamente isso Combinação, ele é o único que resiste Rock e Ground, apesar de alguém que também resistia Terra e Pedra, ele é o único que consegue resistir, ok? E bate muito forte, é uma surpresa, ninguém usa Tortella, e é isso, é o nosso Mister Green aí Nosso próximo membro é a Shiro, pra quem não é de aí dos Dead Man Wonderland A nossa Shiro com Safety Googles, para absorver com Follow Me Spores Com Follow Me, Iron Head, Helping Hand, Ice Wind pra Speed Control, uma Spread aí bem defensiva, Impulse Nature Esse aqui é basicamente, pra Safety Googles, é pra puxar Sport, Thunder Wave, o Loispe, que iria atingir ou Mister Green ou nosso Waifu, tá gente? Nosso próximo membro é o Project Brave Bird, dessa vez evoluído, com Sharp Beak, Gale Wings, Brave Bird, Flutter Blitz, Tail Wind e Protect A volta do Protect, Max Speed, Max Attack, Adamant Nature, é um padrão, um Talon Frame Pan padrão, Doubles Com acesso a Tail Wind, que dobra a velocidade, então a Waifu, Mister Green, fica extremamente rápido Essa é a nossa ofensividade, ele tem acesso a Brave Bird e Triwits Então isso é muito bom, porque tem um time de Truck Room, e pra outro Brave Bird faz milagres Flutter Blitz e ataque de fogo é isso, ele é um tanto quanto suicida, ele tá aqui pra ser a Tattoo Wind com prioridade Pra que o nosso Waifu, ou nosso Mister Green, destrua Ok, vamos lá que já são seis minutos Nosso próximo membro é o Rotom, que é o nosso Tom Rotom Ash, Citrus Barrel, Levitate Que é 7p padrão aqui de Doubles, Hydro Pump, Thunderbolt, Loispe Protect Espeito Defensiva, pra ele aguentar bem em Flits Porque ele tem uma ótima sinergia com o Mister Green, é isso Eu vou correr aqui Nosso último membro é o Rebel Real Então nosso Scraft, Lumbar, Intimidate, Fake Couch, Dream Punch, Knock Off, Kiko e da Quad Que protege de nossos, é, de ataques de prioridade O Mister Prejudi, bem defensiva E o nosso, o Scraft Por incrível, ó, peraí Por incrível que pareça, ele é um Pokémon Ah, Stears de Doubles são diferentes Muitos Pokémons que são ruins em Doubles São bons, quer dizer, são ruins em Singles São bons em Doubles E o Scraft é esse Ele tem acesso em Intimidate Precisa de um Pokémon do tipo Dark Que consegue lidar com Cresselia E de alguém que te setasse Intimidate E o Scraft tá aí pra isso Ele é um Pokémon que tem boas defesas Tem bom ataque, Lumbarry Pra evitar banho ou algo do tipo E é isso, ele tá aqui pra Não sei, nosso Dark Um Pokémon do tipo Dark Que bate alguém de Hits com Com força E eu ladeirei um pouquinho aqui A Doubles O.U. Pra trazer batalhas de qualidade pra vocês Como vocês podem ver aqui Eu quero trazer um conteúdo de qualidade É isso O Doubles é incrível Ele não tá carregando Na internet tá horrível hoje Pelo amor de Deus Pois bem, bora jogar então Quando carregar aqui eu mostro pra vocês Tô no 1200, algo do tipo Acho que é Pois bem, bora lá Desculpa esse D-Lag Tá conectando aí Procurando E é isso A MegaGardevoir E o Mr. Ring Cara, me surpreenderam Me surpreenderam Será que o Showdown tá ok? Deixa eu ver 214 mil usuários online Ok, eu tava encontrando Batalha de Doubles Porque eu não acho mais Bora lá Tá foda, mano Ok, gente Ok, tô preparado aqui Vamos começar com o Project Brave Bird A nossa waifu Porque eu vou ir pro VoiceDoy Sai Shock, pro Voice Não, acho que o Lapras vai bater Blaziken É, Blaziken pode ser um perigo aqui E o Sprach dele não carregou Que é irônico Ok Vamos lá Acho que o Tortera também vai fazer um ótimo trabalho Porque com Com Scyther, com Blaziken Um é fraco a Rocks Outra é fraco a Outquake, é E o Wood Hummer vai doer Nesse waifu E no Lapras Só tem que tomar cuidado aqui E manejar os Tailwind Amungus E Blaziken Puta, eu dei o Trace no Speed Boost Então GG Eu vou dar um Brave Bird aqui no Amungus E vou dar Protect Porque eu vou ganhar um Speed Boost Aí o Mega Voleio vai ficar mais um Caralho Caralho Caralho, já vou começar aí Tá vendo E o Trace é ótimo O Trace é ótimo O Trace é ótimo Porque caso o Amungus sobreviva Eu ainda posso ser Se ele der Protect de primeira com Blaziken Aí ele trocou Puta Esse era previsível pra caralho Mas tudo bem Ele vai dar Protect 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 aqui Protect dele Desculpem pelo lag Puta Ok, Brave Bird Ambos deu Protect Ambos ganharam Speed Boost Tanta minha Gardevoir aqui Speed Boost Speed Boost Speed Boost Exatamente Tem o Wind E eu acho que eu sobreviu O ataque dele, né? Tem o Mega Voleio da Hyper Voice Na doida Já era pra eu ter... Não era pra... Caralho, ele trocou Que doida Tem o Wind Agora eu tô Senec pra caralho Caralho Ah, foi crítico Hum... Essa foi vacila, hein? Caralho Agora minha Gardevoir vai ser imparável Porque ele não sei porque ele tirou o Blaziken Mas tudo bem Amungos É to hit KO no... No... Sighter Mas minha Sighter Tem que dar pra eu ganhar Eu vou eliminar o... O Sighter Por que que eu faço? Aí eu dou Protection na Gardevoir Pra ver que que o Amungos faz Age Powder Hum... Tchau Ele vai dar o que Rock Slide? Sighter? Técnico... Ah, Bug Baiter Não foi uma boa ideia esse Rage de Pau, né? Hum... Não foi uma boa ideia mesmo Porque agora minha Gardevoir tá Senec Tá Senec Com Speedbooth Trace Speedbooth Caralho, mano Eu nunca pensei que Trace ia ser tão útil na minha vida Porque tudo leva Hyper Voice aqui Ou o Sighter Como é o... Ok, Lapras É Lapras Lapras Lapras, né? Sighter? É Lapras Eu vou atacar ele Porque eu acho que agora o... É Agora o Hyper Voice vai O Hyper Voice vai lá pra eles... Hyper... Hyper Voice aqui Não vejo como ele pode... Sighter pode vir assim mais rápido Só o Recorre que vai ser gigantesco Mas tudo bem Olha lá, Lapras morreu Ok Hyper Voice Uh... Na porra Ok, eu sobrevivi Mas não tinha como sobrevivir Ok Agora entra o Mr. Green Eles morreram pela Sandstorm E eu vou com o Rebel Yaw pra atacar aquele Intimidate Mas não Mas a Gardevoir fez um ótimo trabalho Só ficou faltando 500%zinho Assim, sabe? 500%zinho Assim Ah E agora que eu tô lindo pra spamar Earthquake, né? Tô Vou dar um Earthquake Fake Out no Gachon Porque eu... Eu acho que o Protect no Blaze Que é meio óbvio Assim, sabe? Pra ganhar aquele Speed Boost Ganhar aquele Ataque de Fogo no Norte à Terra Exatamente Hulk Skin Hulk Skin Hulk H gu frequent Hulk H gu ears Morte Hyخر Kalos Ah não Foi o... Foi o Blaze que eu que deu, né? Então fui mesmo Mas por quê o garxom pool vai me matar? Ai mano, é um bug' Mas tudo bem vai Deixa eu dar um outro no coffee aqui no garxom Hulk Slide Vamos resistir No problem Se fosse no Overgoat, ele ia matar Nossa, olha o dano que eu levei Ok, o skin morreu Ótimo a batalha, deu agora aí Fez um excelente trabalho É... Mas eu não entendi porque ele deu o... Ele mesmo... Mas ok Falei nada com nada, mas aqui temos um time mais... Pistol? Triculum, certeza Triculum Já vi que é Triculum Eu vou começar aqui Com o Aifu E o Tortea Exatamente, Bangshuk ou o Suicide Lad Eu vou dar o Rock Slide nos dois Seguido de Hyper Voice Porque eu acho que eles vão querer setar E meu Mr. Green é meio lento mesmo Eu botou o Bronzong Predictando provavelmente um Earthquake Deu um ótimo dano no Suicide Lad ali E o que seria ótimo um Flint ali Triculum? Triculum Como eu disse, Triculum E eu não tenho porque não dar o Wood Hammer No Suicide Lad Seguida de Protect na minha HL Pra ver o que vocês vão fazer Seu lá Talvez ele queria dar Jirobal Willow Wisp Errou Heavisland Os dois focaram na minha HL Ok Eu matei O crítico não importou Eu peguei o Mume Mas eu só trocar o Mr. Bean mesmo Então eu tenho que dar um Stall nesse Triculum Triculum Tem que dar um Stall nesse Triculum Pra ir do Powder Senna Eu vou Eu tenho umas Pokémon Tank Pra trocar Tem um Rotom Tem um Scraft E o que que eu posso esperar? Eu vou colocar o meu Poise Vou dar Protect no meu Poise Porque eu tenho Wood Hammer Eu vou colocar o Rebelial Pra dar um Team Date Algo do tipo Assim é No... Pra dar Stall mesmo nesse Triculum Porque o Kofaragvias morreu Dark P... Special... Special Ground Wtf mano Wood Hammer no F... Meta? Na Kofi no Blender? Badland? Sei lá Heavisland Ok Darker Matei o Bronzong Men... Choice Band no Bronzong Wtf Puta matou Caralho Será que era Choice Specs? Que doido mano Vou até usar um Flame aqui Brave Bird dessa... Oh... Brave Bird aqui Brave Bird E Drain Punch no Crowdown Drain Punch Ele é mais... Ele deu Protect Exatamente Protect E Drain Punch Uh... Que delícia de... Ó... Que delícia de... Exatamente Agora tem um... Agora acabou Agora o negócio vai ser louco aqui Então já sei que eu sou mais lento que o Crowdown Então eu vou dar Drain Punch no Porygon Z Pro... Esse... Coisa bate muito forte cara Lester Exort Porygon Cara... Esse... Caralho... Como que esse Crow não ta batendo tão forte assim? Mas agora eu acho que não tem problema Só o... Eu ter... Com 3 de Hyper Voice com... Help em Renda Ok... Porque pelo visto ai não tem Priority Chewie... Chewie... Ele deu Protect Ok... O Outspeed eu acho que todo mundo Talvez não o Castrodon e o Shuckle Mas... Será que eles vão fazer o Conta Mega Revoir? Não sei... Não faço ideia... Vou dar um Outro Help em Renda Não... Vou dar um Follow Me pra ver o que eles não querem fazer Vou dar um Follow Me pra ver o que eles querem fazer Ok... Hyper Voice Nossa deu um ótimo dano no Castrodon Earth Power Não... Ok... Ainda deu Critica Isso foi um Critica Ok... E aqui eu vou dar um... Porque eu acho que meu Rotom ganha agora Vou dar um Hyper Voice seguido de um Helping Hand na Waifu Porque o Shuckle Por mais que ele seja defensivo Ele não tem presença... Ofensiva Power Trick Agora ele tem... E agora... E o cara de Aful Fate Ok... O Shuckle não tem presença ofensiva A menos que ele tenha trocado mas não tinha o que fazer E aqui temos um time mais sério Revival Azumaril E o Jirashi E o Jirashi E o Jirashi E o... E aí eu posso botar minha garganta e voar E ó... Tchau O que eu... Como é... A água é neutro e resisto elétrico Então só quero ver o que ele vai fazer mesmo Tem Wind Tem também deu ter Wind Belly Drum Puta... Aquajet aqui Ah... Mas eu tenho o Priority Brave Bird Exatamente Priority Brave Bird aí ó... Salvando E pode... Eu acho que se ele der Aquajet... Ah... Mas eu vou bater ele primeiro Porque... Não matou E o Record vai ser monstruoso Aquajet Eu vou morrer por causa da Life Orb Mas eu vou ter Wind Só não errar Ufa Ok... Lindo não errou E eu... Ele morreu os dois Em... Um crawl de algo maior Entra Shiro com o Aifu Best dupla ever E eu vou dar aí pra voar Se ele botar a Shiro... A Jirashi dele Eu vou botar o Jirashi Exatamente Tem que levar aqui Eu dei... Eu dei... Ele botou Serene Grace Não tem problema Mano... Eu acho que eu vou partir direto De Raiden Power Ground Na Shirashi Porque ela vai querer dar Follow Me E eu quero ver que tipo de set ela é Algo do tipo Qualquer coisa do Minha Shiro da Helping Hand Exatamente Eu tenho Scruff também então Hum... Será que perder os dois de começo assim É meio complicado Ainda mais o Tor Terra Mas eu... Hum... Acho que eu tenho... Puta deu Protect Ok... Era melhor eu ter dado a Hyper Voice E deu Lux Ok... Agora eu vou de Hyper Voice The Helping Hand Não... Vou dar... Hyper Voice Follow Me Porque o Iron Head dessa Shirashi vai doer Vai doer Vai doer Ok... O Aifu Shiro Vamos lá Vamos lá o Aifu Confio em você Aifu E para quem não percebeu Aifu né Na... Na outra Galad ela Rus... Rusbando A nossa best dupla Eva aí Eu... Apesar do Wallpapers Estar com a Gardevoir Shine Eu... Eu gosto da Gardevoir Shine Mas sei lá Eu tenho... Eu tenho um... 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 Especial cara da Gardevoir normal Mega Eu amo esse bicho Shiro que ela tem Hehehe E a Shiro Boy foi a best dupla aí Sai que que dupla Hehehe Ok... Follow Me Não... 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 Nossa... Não... 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 Eu vou dar um outro Follow Me Porque ele vai querer dar Iron Head Na minha... Waiu... Eu não posso permitir isso Tchau Exactus Ok... Obrigado Vai me a Shiro aí Vai levar um danozinho E se ele botar o Revile Eu acho que o Revile Pra dar Fake Out, provavelmente Será que eu deixo o meu waifu cair aqui agora? Não Eu vou dar Protect, Rebellion Porque eu dou Intimidate, Wento, Fake Out Wento Knock Off Wento um Iron Head, provavelmente Eu vou dar Intimidate Vou reduzir o ataque deles Vou dar Protect Knock Off, ele foi direto na minha Galivar Thunder Wave, direto também Ok, então como ele foi De ataque direto Não, o KOF não acho que vai matar Eu vou dar um Hyper Voice Seguido de Knock Off na Giraffe Exatamente Porque vai ser foda, mano Thunder Wave, caralho Eu tenho que existir um ataque, pô, mas ele tá Intimidado Exatamente Life Orb, tá, pô, tchau e vai E agora Puta Ai, deu Ufa Lamberry Ah, moleque E tchau, Giraffe Exatamente Ah, era o mesmo set que o meu Só que eu disse que ele tinha Thunder Wave E eu acho que agora eu posso Proteger meu Meu waifu Hum E meu Rebel Yell jogando a Shiro Não, eu vou jogar o Tom Não, eu vou jogar o Tom aqui Porque eu do Protect É meu waifu Se eu do Rotom morrer, melhor pra mim Ah não, não, pera, pera, pera Vou dar Protect E Drain Punch E Drain Punch no Terracion Porque aí Exatamente Eita, ele é mega Achei ele dá de X, né Ele do Rock Slide, ok Errou no Rebel Yell, que é uma merda Deu Flare Beast direto Foi super efetivo Eu acho que agora eu posso jogar o Rotom E Drain Punch Outro Drain Punch no Terracion Porque a hora ele me confunde Terracion Não, Rock Slide não vai fazer muito no Rebel Yell, pô Sou um lutador Ok, jogar o Rotom Rock Slide Ok, deu mais dano no Tom Caralho, que Flare Beast é esse? Mas eu sou Citrus Bear Ok, tchau Terracion E eu vou dar um Agro Pump, tá ligado? Seguido de Drain Punch no Terracion Porque a ideia é ele me derrotar meu Tom Pra eu disputar Não, na verdade ele Um dos dois cair Pra eu dar Pra eu dar Ok, caiu Não caiu, ok Drain Punch Aquele Drain Punchzinho Kawai Fu Dá Protect E Pachiro Porque eu não acho que ele vai dar um Flare Blitz no meu Rebel Yell Assim de cara Se ele der Ainda tem um Rebel Yell Pra dar Intimidation Então tá, tá tudo tranquilo Dragon Call Eu mentei E aqui que vem o Hyper Voice Seguido de Follow Me Follow Me Follow Me Follow Me E aí Eu Não Não adianto de nada Eu ganhei Speed No meu No meu No meu Crave Blood O meu Crave Blood é uma ameaça muito maior que o Mr. Green Pô, ele pode atacar Tá Rock Slide Mas eu vou assistir HP Ice também Não acho que ele vai atacar o Mr. Green de cara Que é Predict É Predict É Predict De um Inexperiente Em Doubles Ele é Mega Discharge Pra dar Lightning Rod Deu? Não, caralho Não afeta I have Power Puta, agora entendi 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 Pra mim não é o problema Não é o problema Não é o problema Eu vou Brave Bird de Sceptile Mega eu vou lhe dar Protect Porque eu quero ver se ele vai dar Thunder Wave Eu só preciso que Brave Jack e Brave Bird ataque Eu só preciso disso Ok Eu dei outro Discharge Discharge Ok Eu não tenho Wind Então Eu vou para Shiro Porque eu quero dar Follow Me e Hyper Voice Exatamente Seguei de Hyper Voice Follow Me E Hyper Voice Porque se ele quiser paralisar Shiro Não tem problema Se a verdade quiser também Ok Eu vou auto speedar Ele não deu Thunder Wave Ele é Citrus Berry Iron Red E Discharge Não, Knock Off Ok Tirou minha Safety Googles Ok Eu tenho um Side Shock Follow Me e Hyper Voice Ele pode ver de guitarra com uma Arca Nine Um Volcanion Mas eu acho que eu tenho uma resposta pra isso Thunder Wave E Tchau Tundras Não, não Tchau Tundras Porque é Ah! Tchau Tundras é foda Nunca Enquanto Desde que eu não fico paralisado Desde que eu não fico paralisado Desi que eu não fico paralisado A Shiro não foi paralisada Porque paralisar já é foda É tão sofrendo uns Paralyze Hacks muito doido E o problema é o Suicune né mano, mas eu tenho um Rotan para o Suicune Eu só preciso eliminar esse Tundress, meu Rotan elimina o Rock Canyon Diretamente, eu acho que vou deixar ela cair, que cheiro Eu vou dar um Hyper Voice só para quebrar aqui, uma KOF, não deu nada Ok, só para dar um daninho meu, sabe? E dar Hit Wave, ok Caralho, crítico Ok, agora eu acho que posso colocar o Rotan lá, tranquilo Porque ele vai ter que escolher entre Hit Wave e matar minha waifu Hyper Voice aqui, eu vou dar Thunderbolt no Volcanion seguido de Hyper Voice Para atingir Neutron o Suicune Protect, ok? Ok, deu um ótimo dano no Suicune Ok, no problem Ice Wind no Rotan, boa Ah, mas pega um dos dois, caralho mano É o que eu vou ter que escolher Vou jogar o Rebel Yaw Fazer o que? Porque eu não preciso da minha Gardevoir Full Speed para dar pelo menos um Sai Shock Protect Sludge Wave Ah, peguei você rapa Por isso que você tem, matou o Volcan, ok? Agora eu só tenho um problema com o Arcanine Mas o Arcanine eu consigo ele manejar, ali Ele deu um Team Date E na vida nem sempre é Flores Mas eu acho que minha Gardevoir consegue levar o Suicune Por isso que eu vou dar É, Hydro Pump no Arcanine E no Koffe E no Arcanine também Willow Wisp Eu sou Lone Berry Ice Wind, ok? Autospe dá Mas ambos são extremamente lentos O que não faz muita diferença Eu ainda sou de Citrus Berry E eu errei o Hydro Pump Pelo menos acertei no Koffe, né mano? Pelo menos isso Hydro Pump de novo Vem Punt Aquela coisa Ah, mano Ah Foda Só preciso que o meu Hotton esteja ok Isso, leva meu Rebel Yaw Que eu tenho um Gardevoir Ok Firmeza Agora eu tenho um Thunderbolt Aqui Eu tenho um Dream Vou dar no Koffe para tirar assim É, e agora já GG Eu acho que dá tempo de mais um Agora realmente Essa é para fechar Dá tempo de mais uma Ah, cara A Hydro Pump é foda Depender de Hydro Pump, tá? Mas a Gardevoir foi fazendo um ótimo trabalho, cara Esse Hyper Voice dela Mano, é tão forte É tão forte, cara Mano Eu prefiro usar a minha Gardevoir em doubles do que singles, cara Não que seja ruim usar, né? O time de chuva Eu acho que agora o meu Misterinho vai fazer um trabalho Aqui, beleza, né? Aqui eu vou começar com ele Por causa do Swampert Por causa do Exatamente Vou dar Sei lá Vou dar um Wood Hammer direto no Bunga Porque eu acho que essa coisa vai dar fake out no meu Talonflame E eu acho que eles vão querer focar no meu Talonflame É o que eu acho, né? Eu posso estar errado Ele trocou Foi pro Florentor Protect Wood Hammer no Bunga Tchau Aí, ó Pô, Deus, Mister Green Aí, ó Tudo bem que foi crítico Mas tchau Agora não tem Agora ele vai ter que... Eu posso dar um Stall, ó Beleza na chuva Cristal, ó Assim, gostoso Ele tem um Tornados Eu vou dar P.E. Wind direto Porque eu tenho um ataque de Lutrador com o Felthorn E protect no meu... Ah! Protect no meu Mister Green Ah! Ele foi, ó O cara é esperto, mano E agora eu vou dar Gravy Bird no Tornados Porque agora o meu... Ah! Vamos ver se eu vou Então eu quero... A minha prioridade é dar Rock Slide Porque eu quero atingir o Tornados Porque é exatamente Protect no Mega Swampage E agora eu vou estar mais rápido Papapá Citrus Berry Rock Slide Exatamente aí, ó Mister Green aí, ó Pra finalizar mostrando o trabalho, rapaz E agora ele tá no efeito Swift Swing Agora eu só quero saber Agora vem uma questão Eu ataquei Protect E eu vou colocar o Rotten Porque eu ainda preciso do Mister Green com o... Com o... 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 Overgrow, exatamente Porque eu preciso da Unheat KO no Swampage E no Pina também Espina E o Brave Bird também vai ser importante pro... O Felthorn Ok? Não que seja algum Eu tenho... Eu tenho... Scrafting Então... Pra mim tanto faz E aqui vai ser uma escolha complicada Eu vou ter que sacrificar alguém Eu vou jogar Scrafting Pra dar Intimidate Eu vou seguir de Willow Wisp O cara Eu vou dar Willow Wisp No Swampage Ok? Eu... Eu dando Willow Wisp Mais Intimidate A gente anula totalmente ele Totalmente Felthorn Rock Slide Eu resisto Ok? Eu acho que agora eu vou dar um... Ok? Eu vou dar um Fake Out E eu vou jogar o meu Mister Green de volta... Não... Fake Out? Não... Espera... Eu vou jogar... Fake Out em seguida de Mister Green Porque a chuva já já acaba um pouco Ah! Ele previu meu Fake Out Vale... Gorda Eu vou jogar... E já vou jogar... Tá? Um... Não vai jogar! Não vai jogar? Eu vou jogar... Vamos jogar... Não! Cadê! Um! Vamos jogar... Vou jogar... agora eu posso acertar meu acertado eu tenho vídeo de boa e só dar de rei e depois ir pro Mr. Green precisa de bomber? ah já acertei meu corfocus 7 acho que aqui pra frente meu Mr. Green seguiu da da waifu né já to mais rápido naturalmente então posso dar trem não vou trocar vou trocar pro Tom porque eu quero me livrar dessas seeds essas glitch seeds hum e ai eu aproveito e já mato o princess exatamente deu um denino feitone coisinha bem e deu giroball que ok matou minha guarda voar e agora eu posso spam earthquake ou exatamente ou good hammer no 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 vai ser neutro então preciso vai yes tchau pina agora se não é mais um problema pro meu time pô meu Deus ok ainda tenho mais um ataque ai com o Mr. Green boladão eu vou dar earthquake porque eu quero atingir os dois porque depois eu tenho um Hydro Pump pro eu vou dar um ataque ele deu protect e cerimônia levitate é deu um dano bem bosta bem bosta no felaporn ok ele vai dar giroball ok e aqui eu acho que o o rebelião consegue levar pois bem agora eu tenho que focar totalmente no bom esse felaporn vai ser um problema cara mesmo com mesmo com drain punch oh o que está dando drain punch eu acho que eu não acho que o tem muita coisa waterfall ok deu um daninho bem bem e deu flinch waterfall aaaah minha vida vou dar o outro eu tenho trempante dessa vez no Swampert porque ele tem bom HP e eu quero ficar me limpando essas late seed pô que pagô chato mano ok cheiro waterfall não me flinch de novo e tchau mega swamp e agora são 3 contra o felatório deu o vol deu dano sei como é e agora agora dá help in hand vem punch e aí deu flinch e não tinha que fazer era 3 pôcamos contra o felatório e é isso nossas flinchas foram muito boas esse é isso galera se você gostou deixe seu gostei aqui em baixo compartilhe esses vídeos com seus amiguinhos para ajudar aqui o canal a crescer que eu estou aí na luta Se você não é inscrito Se inscreva para mais E é isso E fiquem ligados aqui No Sludgy Bomber